Galera, vocês podem dizer o que for, mas o Drogon é o dragão mais casca-grossa de todo o game of thrones, é verdade, tiveram dragões maiores como o Balerion, só que o Balerion não é o último dragão de todo o game of thrones, mas a dúvida é seguinte, o que vai acontecer com o Drogon agora? pra onde ele foi no fim da série? bora conferir isso agora, vamos lá, é claro Ei Nerd Trunks, Peter aqui, chegou o fim de game of thrones, só que nem todas as respostas foram respondidas, aliás é o que deixou muita gente puto pra caralho, muita gente não tão feliz né, com várias respostas não fornecidas, aliás uma das únicas coisas que o fim da série conseguiu realizar foi a criação de mais perguntas na verdade, isso mandou bem, essa série foi um prêmio de tantas perguntas que deixaram pra gente, e na boa cara, qual série termina com mais dúvidas do que respostas? mas o caso do Drogon é especial, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que vai acontecer com o último dragão da Daenerys no futuro da série antes queria pedir pra você deixar o seu like, clica no joinha pra ajudar a fortalecer esse hype do canal, tá bem bacana saber que eu tô contando pra você todos os dias, lembrando você que também tem vídeos exclusivos no clube de membros da gente, o Netspace pra você fazer parte, é só clicar no botão aí, seja membro, vamos lá eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo viu o final de game of thrones, onde Daenerys transforma toda a cidade de Porto Real numa churrascada né, chega no topo do poder em Westeros, eu acho que é óbvio dizer que Daenerys nunca chegaria a conseguir todo esse poder sem a força dos dragões, na boa era tipo a maior arma que tinha dentro da série eram os dragões, claro cara, sem os dragões ela não teria os imaculados, ela não seria quebradora de corrente só que o que importa agora mesmo é falar sobre o episódio final de game of thrones onde o Drogon acaba permitindo a passagem do Jon Snow e lá na frente do trono de ferro o Jon acaba matando a Daenerys com uma né, punhalada lá, punhalada no estômago, uma facada no estômago, tô querendo espirrar cara, puta que droga já basta né criticar essa cena e toda a repercussão que essa cena gerou, mas o que é um fato galera, é dizer que o Drogon permitiu que o Jon chegasse até a Duny e mesmo com a Duny não gritando e nem suspirando durante a morte o Drogon sentiu a mamãe dele, não foi? sentiu a mamãe dele morrendo e por isso ele chegou na sala do trono de ferro completamente pistola e triste com o que ele aconteceu, lógico, vai ver a mamãe morrendo, vai ficar triste o grande lance que muita gente se questiona no fim da série é justamente a atitude do Drogon de atacar o trono de ferro ao invés de matar o Jon Snow, só que isso é bem mais fácil de explicar, a série diz algumas vezes e até bem simples de notar que os dragões na verdade são seres inteligentes, deu até pra perceber nessa última série, aliás dá pra perceber muito durante toda a série que eles são sim inteligentes, claro que no contexto da história existe um motivo pelo Drogon ter atacado o trono, e como eu acabei de falar o Drogon é um ser racional, então existem algumas suposições que a gente pode ter no fim da Daenerys e sobre o que aconteceu com o Drogon, por exemplo, durante uma das cenas do último episódio é revelado que o Drogon foi visto a leste de Porto Real e existem alguns lugares onde o Drogon pode ter ido com o corpo da Daenerys, a primeira opção e a mais provável de todas se liga é Valyria, o lar original dos targaryanos e dos dragões na história da série, na história do show, eu acho até fácil imaginar que o Drogon se liga rumo a Valyria, afinal não existe lugar melhor para colocar o corpo da Daenerys do que no lar original dos targaryanos, dos targaryens, ele poderia ir pra pedra do dragão, mas também é fácil lembrar que o Rhaegal foi morto no mar da pedra do dragão, então assim eu não imagino que ele vá pra lá, então assim no geral Valyria é uma opção e na minha opinião a melhor das opções, só que existe outra possibilidade que é Essos, o Drogon poderia ter ido pra Essos pra encontrar um lugar de repouso para o corpo da Dany, e no contexto de Essos ser a casa do Drogon faz mais sentido, houve uma temporada inteira com o Drogon voando livre explorando a região de Essos, e como Essos fica ao leste de Westeros faz sentido, não existe uma resposta verdadeira e nem concreta para essa pergunta, mas também é claro que existem as teorias duvidosas, por exemplo a teoria de que o Drogon pode ter levado a saia por uma das sacerdotisas do senhor da luz, já basta a série ter acabado dessa forma, imagina se a Daenerys voltasse dos mortos de alguma forma, seria no mínimo bizarro, eu até curtiria mas enfim, e se não bastasse existem quem acredita na ideia do Drogon levar a Daenerys pra ser transformada num dragão QUÊ? Enfim são teorias malucas como vocês estão vendo aí, infelizmente não existe uma resposta exata, concreta sobre pra onde o Drogon foi o paradeiro do Drogon no momento, mas é bem fácil imaginar que a gente vai receber mais informações sobre ele no futuro da série, já que é confirmada a criação dos spin-offs sobre alguns dos personagens, e como ficou meio que nas entrelinhas que o Bran quer encontrar o Drogon, pode apostar que a gente vai ter mais informações sobre o dragão que destruiu a frota de ferro, a companhia dourada e a fortaleza vermelha num único dia, rapaz, que preju que ele deu aquele dragão, é muito fácil imaginar que o dragão negro da Daenerys vai estar presente na continuação de Game of Thrones, eu, cara, eu postei todas as minhas fichas nisso, e também é possível que exista até a presença de novos dragões seguindo ele, afinal eu acho que Game of Thrones está seguindo por um caminho onde os dragões não vão ser extintos, então pode crer que eu vou trazer um vídeo assim que eu souber dessa informação então nerd não esquece, clica no joinha pra você manter o high, pra você ficar sempre informado, pra mostrar pro youtube que você curte Game of Thrones, que por enquanto esse tipo de conteúdo é bom pra você, e se você curtiu se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho, porque o sininho? porque aí você vai saber a próxima teoria de Game of Thrones, e já já está chegando, essa semana tem bastante coisa de Game of Thrones ainda, então conto muito com o sininho pra você saber quando vai chegar o vídeo obrigado de coração, tamo junto, abraço, fui! tchau tchau tchau